Os meus vídeos, né, que são de outros países, mas de Portugal tem 2% e dos Estados Unidos tem 1,1% Fala galerinha, beleza? Esse é o Quest Game Brasil na hora do tempo pra vocês e mais um vídeo de Shindon Live E é isso aí, galera, dessa vez eu tô aqui pra... Olha só, galera, o Riven, não sei o que... Rivening Spirit, tá, eu tô aqui pra falar mais uma novidade aí que já tá incluso no Shindon, se você não tá ligado Acredito que já esteja, mas pra quem não tá, eu vou tá mostrando aqui pra vocês, tá? Mas antes, já vou pedir pra vocês, se... Deixa o seu like aí, galera, se inscreva no canal, coloque em vocês pra bater mais inscritos e também fazer o canal crescer Finalmente tá lançado aqui o grupo do Discord oficial do canal, valeu, galera, o Discord Game Brasil, grupo oficial Aqui eu dou as boas-vindas para vocês, aqui temos a descrição, né, eu falo do que é o canal, tudo mais, dou uma explicada sobre ele Mostro também aqui, ó, é a meta de... De membros para o grupo, né, 100 membros, conto com a ajuda de vocês aí pra gente tá alcançando E aqui embaixo tem uns links, ó, a página tá no Facebook oficial do canal O botão vai se inscrever aqui pra você que não é inscrito ainda E pra entrar aqui no Discord, caso você ainda não seja... Esteja lá Vindo aqui em lojinha, nós podemos ver as três roupinhas que eu criei, estão lindas, cara Essa aqui, da Katsuki, a primeira, é a parte de trás dela, não tem a manga E tem essa aqui, essa rosa aqui, e também temos a preta completa, tá? Se você puder tá comprando aí pra ajudar o canal, beleza, mas se você não puder, clica em nenhuma e clica no botão de favorito Valeu, galera, isso tá ajudando bastante Tá, vamos para o vídeo agora, galera, sem enrolação É, eu tô usando esse modo aqui porque eu ainda tô upando ele, tá, galera, no trio no máximo E eu peguei recentemente, galera, essas duas Bloodline aqui, ó Uma já não é tão nova assim, mas parece que ela é boa pra usar E a outra, essa daqui, ó É, só que eu ainda... É a Smoke, se eu não me engano Não consegui farmar ela E a outra, se eu não me engano, esquece que é a Rainbow Cool, cara É a Rainbow Cool, tá O negócio é o seguinte, galera É... Nessa atualização 0... 0.85 Que é a versão que eu tô usando aqui É... Foi incluso um comando no... 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 Que... Vai facilitar muito Mas muito A vida de vocês, galera Pra tá farmando Porque vocês sabem, né Qualquer... Qualquer... Modo... Qualquer coisa que você pega aqui no jogo Você tem que ficar farmando E muitas vezes é chato, tá Mas... É... Eu tenho alguns vídeos aí no canal Vou até deixar linkado com isso aqui Que te ensinam a farmar É... 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 Então vamos lá, galera O negócio é o seguinte, ó É como se fosse um... Auto... Clique... Isso mesmo Um... Auto... Clique... É... Automático, né Mas o nome já existe Mas é o seguinte, galera Porque antes dá pra gente usar Eu até vou fazer um vídeo aí Pra vocês ensinando como usar Auto... Clique sem ser pelo jogo, tá Por apps Que... Ali... Um inscrito do canal, ó Tá Que... Ele é... Por apps, tá Mas vai ser mais pra frente Vou ensinar tanto no PC Como no computador Tanto no PC Como no telefone, tá Porque eu sei que tem muita gente Que assiste meus vídeos Que são mobile E... Eu não vou deixar vocês excluídos, tá, galera Vou ajudar todo mundo Tá Então, galera É o seguinte, ó É... O comando é esse daqui, ó Deixa eu ir primeiro aqui numa... Deixa eu ir aqui, ó Ó, tá vendo, galera? Pra mim ficar farmando Eu teria que ficar assim, ó Dando soco Dando vários cliques E isso é bem chato, galera Pra falar a verdade É bem chato Pra você ficar aqui, ó Flodando os golpes também É bem chatinho, né Mas... Com a atualização, né Que é a Real Games disponível Pra gente Vocês vão estar fazendo o seguinte, galera Ó O botão pra escrever Vai escrever Vai cobertar Exclamação Auto Clique Espaço On Olha a mágica E aí, galera, ó Ele já vai ficar Atacando sozinho, ó Eu não tô mexendo em nada Vou até bater palmas aqui, ó Pra vocês verem que a minha mão Não tá no... No... Dando os comandos aqui no computador Aí o que que você pode fazer, galera? Enquanto isso, ó Você pode ficar apertando os botões também, ó Que eles vão ficar... Além de dar o soco Eles vão conseguir Vão continuar dando... Opa Aí, ó Vão continuar dando o soquinho, né Você também pode estar sabe o que? É... Deixa eu botar aqui um elemento aqui, ó Por exemplo Cadê? Vamos botar aqui um... Seifeiro Isso Nossa, você já liberou aqui, hein Primeiro golpe Opa Vamos ver como é que é Deixa eu esperar que isso aqui vai liberar logo E aí, ó Tá usando os comandos Que eu ensinei no vídeo de comando, galera Se você não assistiu ainda Assiste aí no canal que o vídeo tá muito legal Todos os comandos do Shindo Deixa eu botar essa daqui Também No B Isso Olha lá, ó Eu tô no autoclique Mas também consigo... É... Fazer os ataques, tá? Aí, ó Viu, galera? O ponto positivo que eu achei disso É que... Eu posso ficar... Como eu falei pra vocês É apertando outros ataques também Tá? E sem necessidade Deve estar clicando pra dar soco Porque ele tá... Dando soco sozinho O único ponto negativo Que eu achei disso É que... O ideal seria tipo assim Eu sair daqui, ó E pronto Calma, não Ele fica, ó Pra me parar de dar... Dando esse soquinho Eu tenho que escrever lá Dar outro comando que é Auto Clique Off Aí ele para de dar o ataque Para de dar o ataque, ó Ele parou Esse é o único ponto negativo Que eu achei E... É... Não, mas tem outro também Que eu... Em comparação ao... O autoclique que a gente Costumava usar É que... Eu posso... No antigo, né? Ah lá, o cara tá de... Tá de... Que ele passa do Saski Eu tenho que ficar clicando, galera Nos outros golpes Nos golpes aqui Que eu quero que ele... Que ele use, ó Vamos ver... Esse ataque aqui Tem que ficar clicando No antigo Que a gente usava, né? Ou... Ou ainda usamos Você não precisa É só você... É... Ativar o autoclique É... Clicar lá nas teclas E pronto Ele fica fazendo todas as teclas Que você... Programou Eu vou ensinar Para fazer um vídeo Para vocês ensinando Que é bem fácil, tá? Tanto para PC Como para celular E outra, galera Eu notei que Tem uma galera aí Que assiste os meus vídeos, né? Que são de outros países Mas... De Portugal tem 2% E dos Estados Unidos tem 1,1% Tá? Queria dar aí a... Agradecer, né? A vocês E... Se você tiver assistindo Esse vídeo, cara É... Deixa um comentário aí De que país vocês são, tá? E aqui uma frasezinha Para quem é os gringos Vamos aqui me arriscar, ó Welcome to my channel Subscribe to the channel And leave your like É... É isso aí, galera Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Não se esqueça de deixar o seu like também Se inscrever no canal Encontro aqui de vocês Para bater mais inscritos E também Para o canal crescer Tamo junto É nóis! E aí Olha lá E aí E aí E aí E aí